E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do YouTube. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de partidas explicativas aqui do Speedrun, que é a série onde a gente sobe o nosso rating bem aos pouquinhos aqui nesse formato dos 10 minutos. O nosso rating por enquanto está em 1129, vamos ver como que a gente vai sair aqui no dia de hoje. Deixa eu clicar no desafio e vamos ver quem aparece. Lembrando pessoal que toda segunda, quarta e sexta tem vídeos aqui no canal. A gente tem tentado postar 7 horas, às vezes um pouquinho mais tarde do que isso. Mas de um modo geral toda segunda, quarta e sexta tem saído. Eu tenho avisado isso só no finzinho do vídeo, quando não tem mais ninguém assistindo. Então achei melhor dessa vez avisar aqui no início, onde ainda restam alguns sobreviventes. Mas tudo bem, depois de G4 e G5 vamos de cavalo F3. E depois de cavalo C6, quer dizer, vamos ver se ele vai jogar cavalo C6, né? Porque aqui ele tem a opção de jogar a defesa Petrófio ou a Fildor, ele jogou com cavalo C6. A gente já jogou duas italianas aqui nessa série, né? Então eu vou evitar esse lance aqui, pessoal, nesse vídeo de hoje. Eu estou entre jogar ou a Rui Lopes ou a variante dos quatro cavalo C6, que são as três variantes que eu sempre joguei aqui nessa... Que eu joguei nas minhas partidas, né? Eu estou em dúvida sobre qual decisão tomar. Vamos jogar a Rui Lopes, pessoal. Mas para o finzinho da partida a gente pode discutir um pouco a respeito, assim, das vantagens e desvantagens de escolher uma coisa ou outra. Por enquanto, vamos esperar chegar a algum ponto um pouco mais crítico da partida. Bom, o meu adversário jogou esse lance B5, que não é um lance muito comum. Geralmente as pessoas começam com cavalo F6 e deixam para jogar B5 só na sequência. Agora, eu não sei. Às vezes o meu adversário quer jogar alguma linha independente, né? Mas geralmente o comum é que o jogador faça primeiro cavalo F6 e só depois de rock ele jogue B5. Para que depois de bispo B3 ele possa desenvolver o bispo dele para cá ou para cá. Agora, ele talvez está invertendo aqui a ordem dos lances, né? Não sei se isso vai trazer algum problema para ele. Vamos descobrir. É assim que ele joga o F6. Vamos tentar entender se tem alguma diferença, né? Então, como eu disse para vocês, o mais comum é que primeiro o adversário ataque o peão de E4 e só depois faça o B5. Será que tem alguma diferença? Uma primeira pergunta que a gente deve se fazer nesses casos é se a ordem do nosso adversário nos deu alguma chance extra, né? Ou se há uma simples transposição. Ou seja, se eu rocar, vai simplesmente transpôr o que eu estava falando para vocês. Mas, do jeito que ele fez, ele me deu uma opção adicional, que é jogar o lance cavalo G5. Percebam que na outra posição, se ele começa com o cavalo F6, o lance cavalo G5 não tem sentido algum, né? Porque não estaria atacando o peão de F7, já que o bispo estaria aqui em A4. Mas do jeito que ele está jogando aqui, me deu a opção. Só que depois de cavalo G5, ele pode proteger o peão de F7 com D5, peão por, e cavalo D4. É, eu não estou conseguindo entender se isso está me trazendo algum benefício. Não parece o caso, né? Porque depois de cavalo D4, ele vai capturar o meu bispo de B3. E ele deve ter compensação suficiente aí pelo peão a menos. Tá, alguma outra opção ele nos deu aqui, pessoal? E se eu começar com D4? Com a ideia de que se ele jogar D6, aí sim cavalo G5. Porque aí, claro, o D5 não vai funcionar mais tão bem, né? Porque eu posso capturar o peão aqui de E5. Essas linhas todas a gente pode visualizar no final da partida, tá? Mas eu estou começando a gostar de D4, hein, pessoal? Outra vantagem do D4 é que se ele capturar aqui, eu jogo E5, ataco esse cavalo dele e eu não sei se o cavalo tem uma casa legal para ele. É uma linha que eu estou calculando aqui. E4, peão por, E5, cavalo G4, bispo por F7, cheque, rei por F7, cavalo G5, cheque, rei G8, e dama por G4. Cavalo por E5, cavalo por E5, dama E4, ganha a partida, né? Porque aí eu ameaço o cavalo dele e ameaço também a torre ali de A8, além de ameaçar a mate em D5. Mas talvez depois de dama E4, ele tenha dama E7. Dama E7, dama por A8. Ah, ele tem alguns descobertos, mas nada decisivo, né? Por exemplo, cavalo F3, rei D1. Ou cavalo D3, rei D2. Por que cavalo por F2, torre E1? Eu ganho a dama dele, até onde eu estou vendo. Quer dizer, não chega a ganhar exatamente a dama, né? Eu acabei de perceber que nessa linha toda que a gente está falando tem um cavalo caindo aqui em G5. Então, depois de cavalo D3, cheque, eu não tenho uma boa resposta a isso? Não, peraí, rei D2, dama por G5, eu tenho rei por D3. Que me salva. É, eu estou achando que essa linha funciona. E se funcionar é ótimo, né? Porque aí o D4 realmente é um lance muito forte. Eu sei que ficou uma grande confusão, tá? Mas no finalzinho da partida eu vou mostrar todas essas variantes para vocês. Bom, a linha... Uma outra coisa importante de mencionar é que depois de D4 e cavalo... Ele também tem cavalo por D4, mas aí eu posso tomar e jogar E5. E aí nem a casa de G4 ele tem, porque minha dama está pegando. É, então vamos lá, pessoal. Esse aqui está parecendo realmente um lance muito forte. A linha mais importante seria pião por E5, cavalo G4 e bispo por F7. E aí começavam algumas complicações que até onde a gente calculou estavam levando a uma posição favorável aí para nós. É, e D6 é uma outra opção que ele tem. Só que aí tem algumas coisas, né? Em primeiro lugar, eu tenho o lance cavalo G5, que parece muito atrativo. Em segundo lugar, eu acho que pião por pião ganha material, né? Porque cavalo por E5, cavalo por pião por... E aí bispo por F7. Porque a hora que ele toma aqui, perde a dama lá embaixo. Não é o fim da linha, porque no finalzinho dessa variante ele tem bispo B4 cheque, que ataca a minha dama e dá um descoberto. Só que eu volto a minha dama para D2. E no final da coisa toda, eu termino ganhando um pião, tá, pessoal? Então vamos lá. Cavalo G5 também parecia um lance bem atrativo, mas esse aqui ganha um pião de uma maneira muito simples. Bom, esse aí é mais... É um pouco mais direto, né? Nem vai acontecer aqueles golpes que eu disse para vocês. O pião só vai cair ali limpo. E agora cai aqui em F7. E temos um pião a mais. Ele não pode capturar esse pião aqui de volta, porque bispo D5 ataca os dois cavalos. Então o que ele tem que fazer aqui é seguir jogando normal aqui e tentar sobreviver com o pião a menos. Então o bispo D6 está correto. Eu vou colocar. De novo, em cima do mesmo tema tático, de que se ele capturar aqui, leva bispo D5. Mas assim, se o meu adversário não tomou o lance passado aqui, ele também não vai tomar. Bom, vamos voltar para cá. Sempre com o mesmo tema em mente, né? Que esse pião está protegido, taticamente. E aí o meu próximo passo é fazer lances como bispo G5, cavalo C3 e... É se bem que esse lance aqui me desencorajou de jogar bispo G5, né? Porque aí ele captura o meu cavalo. Então vamos de cavalo... A cavalo D2 também é um lance triste, hein? Porque aí tampa o meu bispo aqui dentro. Esse lance foi bom, bispo G4. Eu não quero jogar cavalo D2 e deixar meu bispo preso aqui, né? É aquilo que a gente fala, pessoal. Se você está em dúvida entre danificar a sua estrutura ou criar problemas para as suas próprias peças, danifica a sua estrutura que é melhor. Porque assim, piões fracos, você pode tentar lidar de alguma maneira, né? Agora, as suas peças não... As suas peças sem jogar é muito mais difícil de você resolver. porque são as únicas coisas que temos, né? A atividade das nossas peças. Então, eu vou deixar ele danificar a minha estrutura, tá? Porque eu não queria permitir que o meu adversário tornasse as minhas peças passivas dessa forma. Então vamos de bispo E3 e aí a gente tenta lidar com essas debilidades aqui do jeito que elas estão. Mas pelo menos agora o meu cavalo pode sair. Sem tampar o meu bispo aqui dentro. Isso. E agora o cavalo D2. Essa era a minha ideia. Mas assim, verdade seja dita, o meu adversário encontrou uma compensação aqui, pessoal, porque agora o cavalo dele está vindo para H5. Esse aí eu vou jogar C3, provavelmente. Tentando desalojar o cavalo dele daí. E agora, hein? De peão ou de cavalo? Acho que de peão, né? Porque assim a gente já ativa aqui a nossa torre de uma vez. E o plano aqui é aos pouquinhos mobilizar esses nossos peões do flanco de dama ou dobrar aqui na coluna na base de torre A2 e torre A1. Meu adversário está jogando realmente muito bem, pessoal. É, tá, enfim, tá chamando um pouco a... Vamos de torre A2 e torre A1. Tá até chamando um pouco a atenção aqui a qualidade dos lances que ele está fazendo. Porque meu adversário, tirando aquele momento ali da abertura, onde acabou caindo aquele peão dele, ele não dá para a gente criticar absolutamente nenhum lance que ele está fazendo, incluindo esse rei C8 e rei B7. Que parece uma excelente manobra. Mas querem saber de uma coisa? Eu vou aproveitar por esse breve momento em que ele perdeu a conexão com a torre ali de A8 para jogar esse lance C4. Porque o C4, ele ameaça C5 e também ameaça o peão de B. Por exemplo, se ele tivesse jogado rei C6 e rei B7, aí talvez o C4 não teria tanta força, né? Porque aí eu não estaria ameaçando o peão de B, já que aí a torre estaria protegida. E esse lance, pessoal, pode até ser, só que pelo menos desdobrou os meus peões, né? Aliás, eu tenho até que tomar uma decisão aqui. Se eu desdobro os peões ou se eu ativo o meu cavalo? Acho que esse aqui parece melhor. É, esse lance parece um pouquinho mais forte. Bom, estou pronto para jogar C5 mais uma vez. O meu adversário tirou o bispo de dentro da cadeia de peões ali, então o C5 perdeu a força. Vamos de cavalo B3. Meu plano continua sendo o mesmo, né? Jogar torre A1 e martelar o peão aqui de A. Mesmo que ele jogar, digamos, cavalo H5, acho que eu vou jogar torre A1 mesmo. Esse aí acho que eu já vou atrás do peão direto. Torre A1 e depois cavalo Tor. Esse é o meu plano. G4 faz bastante sentido. Meu adversário está tentando e provavelmente conseguindo criar contra-jogo aqui a tempo. Vamos só calcular uma coisa aqui, pessoal. Cavalo por A5, G por F3, cavalo C6, torre para A2, torre para A2. O bispo está atacado. E está meio sem casa de volta, né? Mas talvez bispo D6 funcione. Porque C5, rei D7. Eu acho que de um jeito ou de outro meu adversário tem contra-jogo aqui. Tá, e se eu jogar F e toma G4, cavalo por G4, cavalo por A5, ele joga cavalo por E3 e está trocando muita coisa, né? Então vamos embarcar nessa aqui. Eu não sei se esse lance funciona tão bem ou não, mas acho que é o que eu tenho que tentar. E a hora que ele tomar aqui, eu jogo cavalo C6 e começo a criar as minhas próprias ameaças. Nesse momento, nós temos dois pinhões a mais, até onde eu contei. Mas a posição segue sendo meio confusa, porque depois de G por F3, ele tem contra-jogo aqui baseado em torre G8 check. mas acho que eu estou controlando aqui o controle. A rei D7 é um lance que eu realmente não vi. E parece mais uma vez um lance bem forte. É, pessoal, esse adversário aqui realmente não está brincando em serviço. não é o primeiro lance dele, que é fortíssimo que a gente não vê, né? Vamos de peão por. E depois de cavalo por. Eu acho que eu vou precisar recuar meu cavalo para cá. É, só que depois de toma, toma e toma em E3, meu adversário tem compensação suficiente aqui pelos dois pinhões a menos que ele tem, porque eu estou todo descoordenado. É, cavalo por, pinão por, torre F3. Eu estou muito descoordenado aqui. Eu não vou estar pior em uma posição dessa por causa dos meus pinhões a mais, mas melhor eu suponho que eu também não estou. É. O bispo dele tem que recuar. Ah, eu acho que ele acabou escapando o bispo na casa errada. Eu tenho certeza que ele estava a ponto de voltar o bispo para a casa de para a casa de D6 ou de E7. Mas por muita sorte nossa, o meu adversário escapou mal dele na casa de na casa de C5. eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Esse jogador específico, me parece que ele jogou a partida num nível, digamos, pelo menos mil pontos acima dessa faixa de rating que ele se encontra. eu só quero fazer essa observação, mas assim, pode ser um elogio também ao mesmo tempo. Agora eu mate aqui em oito. Mas assim, a verdade mesmo é que, por exemplo, até esse ponto aqui, a gente vai analisar essa partida com mais calma porque tiveram coisas bem interessantes acontecendo, mas a verdade é que até esse ponto aqui, olha só, é até aqui, percebam bem que a nossa avaliação ali não estava incorreta. Apesar de que eu tenho dois piões a mais, eu não estou melhor aqui. A gente pode discutir o porquê disso ao longo da análise, mas até aqui, para mim, meu adversário fez uma partida de altíssimo nível mesmo. E se ele recuar o bispo para basicamente qualquer caso, ele vai recuperar um dos piões que ele tinha a menos no próximo lance. e assim, eu vou ficar com o pião a mais, só que eu estou muito descoordenado para conseguir conservar o pião a mais que eu tenho. Deixa eu só checar uma coisa, pessoal. Esse é o melhor lance. Era o lance que ele estava a ponto de fazer. Esse lance, ele é tão absurdamente contraintuitivo porque você está levando o C5 perdendo um tempo em cima do seu bispo. Então, assim, eu nem entendi ainda porque o C5 não funciona, mas eu estava com essa dúvida. Porque se ele queria pôr o bispo em D6, aí o bispo C5 certamente foi um mouse slip. Porque aí está muito próximo a casa de C5 e de D6. Então, assim, se eu estivesse jogando essa posição de pretas, provavelmente eu pensaria em recuar o meu bispo para cá. É que pelo risco também dá na mesma coisa, para a gente não ser injusto. Dá na mesma coisa, tudo bem. Vamos dar uma olhada nessa partida, pessoal, porque realmente aconteceram coisas interessantes aqui. Então, em primeiro lugar, a gente jogou a abertura Rui Lopes. Eu queria já falar alguma coisa para vocês, pessoal, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito tanto ali dos alunos como também de pessoas que não são alunos, que é a seguinte pergunta. Por que outras aberturas aqui, como por exemplo a escocesa ou, enfim, outras coisas aqui de brancas não são tão populares quanto a Rui Lopes ou a italiana? E o motivo, pessoal, aqui, essas posições aqui da escocesa, vamos, por exemplo, direto aqui para a posição principal da escocesa, que é essa daqui, que toma, toma, E5, dame E7, dame E2, cavalo D5. Essa é, provavelmente, a posição principal aqui da abertura escocesa, que é uma abertura que muita gente gosta. E o problema, o grande problema dessas linhas aqui, pessoal, é que elas são muito forçadas. Não é muito forçadas. Você até tem alguma margem, assim, de desviar, de fazer alguma coisa diferente, mas, assim, esse é um tipo de posição onde o computador, ele consegue influenciar muito, sabe? Ou seja, se você jogar essa posição aqui no computador, ele consegue decifrar, assim, detalhes aqui da abertura em um segundo, enquanto que a Rui Lopes e a italiana são aberturas que acabam sofrendo menos essa influência dos computadores, não é que o computador não tenha influência ali, mas aqui as posições elas são tão ricas e tão, digamos assim, flexíveis, que é muito mais difícil do computador interferir de maneira, assim, muito dramática, sabe? Então, então, assim, essas posições aqui de italiana e de Rui Lopes conta muito você conhecer o que você está fazendo, você entender planos, você conhecer partidas de referência, enfim, você ter esse conhecimento humano, sabe? Enquanto que na escocesa as linhas elas são muito mais diretas, né? Você vai ter que memorizar e decorar um volume muito maior de coisas, né? E nem sempre ali dentro da escocesa as coisas que você tem que decorar tem um, assim, algum tipo de sentido lógico, sabe? As coisas, às vezes, só acontecem porque tem que acontecer, né? Você simplesmente tem que decorar e é isso. Aqui na Rui Lopes e também na italiana as coisas são um pouquinho diferentes. A italiana ela é ainda mais flexível, ou seja, o volume de coisas que você precisa decorar aqui é ainda menor, mas a Rui Lopes ela tem essa vantagem, sabe? Ela é exatamente o ponto de equilíbrio ali entre o flexível e também, assim, de ser uma linha crítica, né? Que o seu adversário precisa conhecer muita coisa para não ficar pior, caso você estiver bem preparado de brancas. Então, esse é o motivo pelo qual a Rui Lopes sempre foi a linha principal contra a 5 e, assim, esse também é o motivo pelo qual a escocesa nunca teve a mesma reputação aqui da Rui Lopes, né? Porque desde sempre os jogadores perceberam que a escocesa tinha uma natureza assim, muito forçada e eu vou ser sincero para vocês, tá pessoal? Sempre achei a escocesa uma abertura um pouco de mau gosto por isso, né? Eu acho que é uma abertura que você estuda para tentar obter resultados imediatos, mas não é uma coisa que vai te trazer tantos benefícios a longo prazo, necessariamente, né? É muito difícil você encontrar, por exemplo, um jogador que joga escocesa a vida toda, né? O mais comum de acontecer é o jogador jogar escocesa por um período de tempo e aí de repente ele trocar para outras coisas, né? Enquanto que a Rui Lopes é muito comum da gente encontrar jogadores que jogam a Rui Lopes a vida toda sem nunca mudar, né? Mesma coisa vale hoje em dia para a italiana. Então assim, para pessoas que são alunos e também para o pessoal que acompanha aqui os vídeos, a minha recomendação é a mesma, tá pessoal? É estudar ou a Rui Lopes a italiana ou a italiana, escolhe uma das duas e dedica aí o seu tempo a isso porque não vai ser um tempo perdido de forma alguma, né? Tanto em termos de assim de você aprender alguma coisa para usar nas suas partidas, né? E ter bons resultados, como também a longo prazo, né? Você vai aprender uma quantidade de planos aqui, de ideias e de partidas que vão enriquecer muito, né? O seu entendimento sobre xadrez. Então, por esse motivo, vocês não vão me ver jogando muito a escocesa aqui na série. Então depois de B5, meu adversário jogou A6 e B5. O que eu estava dizendo para vocês é que o mais comum, pessoal, é que aqui dentro da italiana o jogador faça B5 nessa ordem aqui. E depois de Bispo B3, ele escolhe se ele joga Bispo B7 ou se ele joga a linha do Bispo C5, né? Que é chamada de Arkhangelski. As duas linhas têm algumas diferenças, tá? Só para dar algumas explicações gerais para vocês. As variantes com Bispo em E7, elas são linhas mais posicionais, tá? São linhas onde as, digamos assim, os lances não são muito forçados, tá? Você vai precisar conhecer planos, ideias e toda aquela coisa que eu estava dizendo, enquanto que as posições do Bispo C5 são linhas muito mais forçadas, tá? E por que isso acontece? Porque nada do xadrez é por acaso. Pela própria natureza da posição do Bispo, tá? Vamos isolar o Bispo aqui de F8 para a gente entender o que está acontecendo, tá, pessoal? Percebam que a casa de E7 é uma casa um pouco mais passiva para o Bispo de E7, certo? Ou seja, daqui ele controla menos casas. Percebam que, por exemplo, ele só tem acesso a uma diagonal, né? Que é essa aqui de F8 até a 3. E aqui de E7 ele não coloca nenhuma pressão contra o nosso centro. Ou seja, a gente pode preparar aqui o C3 e D4 sem nenhum impedimento por parte desse Bispo. É muito diferente quando o Bispo está aqui em C5, porque aqui em C5 o Bispo controla uma série de diagonais. Ele controla essa, ele controla também essa, e principalmente assim, ele fica controlando e vigiando aqui o ponto de D4. Só que isso pode levar à pergunta, né? Então, já que o Bispo tem tantas funções a mais na casa de C5, por que que pessoas colocam ele em E7? E o motivo, pessoal, é que nem tudo no xadrez vem de graça. Quando você coloca o seu Bispo aqui numa casa mais ativa, você também termina colocando ele numa situação um pouco mais vulnerável. Ou seja, o seu adversário consegue atacar a sua peça com mais facilidade. Então, percebam que, por exemplo, nessa linha é muito comum do branco fazer esses dois lances C3 e D4 e isso imediatamente ganha um tempo aqui em cima do Bispo. Percebam que se o Bispo estiver em E7, quando a gente jogar o mesmo D4, ele não vai ganhar um tempo em cima da peça. Então, assim, tem vantagens e desvantagens você pôr o Bispo em C5, tá? Não é que tem uma casa que é melhor do que a outra. Se você gosta de posições mais provocativas, você põe seu Bispo em C5. Agora, se você busca por posições um pouco mais sólidas, você precisa pôr seu Bispo em E7. Então, essa é a diferença central aqui entre esses dois lances, tá, pessoal? Agora, o meu adversário, ele começou jogando B5 e só depois disso fez o cavalo F6. A fase da abertura aqui, pessoal, ela não consiste só em saber planos, né? A ordem que você faz os seus lances também é importante. E quando você troca a ordem aqui na fase da abertura, você tende a dar opções adicionais para o seu oponente. Nesse caso, como a gente estava conversando, ele me deu duas opções a mais. Cavalo G5, que na outra linha, pessoal, é importante destacar isso. Imaginem que eu chegasse aqui e jogasse cavalo G5 desse jeito, né? O meu adversário joga H6 e meu cavalo precisa voltar. Então, assim, não tem nenhum sentido. Agora, do jeito que ele fez, do jeito que ele fez, aí sim, o cavalo G5 vira um lance importante, porque ataca o peão de F7. Só que durante a partida, eu não encontrei nenhuma resposta contra o D5, peão por, e agora cavalo D4. Porque, aliás, é importante destacar que cavalo por D5 nesse tipo de posição não costuma ser um bom lance, tá, pessoal? porque ele vai entrar em todo tipo de temas aqui depois de cavalo por F7. Rei por F7, agora eu posso escolher entre... É cavalo C3, já parece bom, na verdade. E depois, dama F3 check, por exemplo, cavalo E7, dama F3 check, o rei tem que vir para E6. Esse tipo de posição aqui costuma ser muito perigosa para as pretas, apesar dele ter uma peça inteira a mais. Percebam que ele está todo cravado, o rei dele está em uma situação muito delicada. Então, assim, esse peão de D5 não é muito saudável você capturar, cavalo D4 é um lance muito melhor, porque você vai recuperar o peão depois, mas antes disso você quer capturar o bispo aqui de B3. Essa seria a diferença. Então, aí no momento que eu fizer um lance como C3, por exemplo, você toma, toma e captura aqui em D5. Aqui você tem uma posição perfeitamente jogada, você tem um par de bispos, você tem o centro, meu cavalo não está fazendo mais nada aqui em G5, então essa posição não parece fazer sentido nenhum. Então, eu comecei a calcular esse lance D4 aqui e é sobre isso que eu queria conversar com vocês a partir daqui, tá pessoal? Porque a linha que eu estava conversando com vocês é a seguinte, em primeiro lugar, se ele capturar aqui em D4, eu disse para vocês que eu podia tomar e fazer o lance E5. O primeiro ponto é que se ele jogar cavalo E4, que parece ser a única casa que restou, eu tenho o bispo D5 que ataca tanto a torre quanto o cavalo. Então, isso ele não pode fazer. Certo? Então, talvez... Aliás, é engraçado que aqui o computador está dizendo que o meu adversário não está perdido. Como que ele não está perdido aqui? Porque, por exemplo, se cavalo G8, que seria a última casa, eu tenho o Dama F3 que ataca aqui e aqui. Então, peraí, pessoal, o que o meu adversário pode jogar aqui que ele não precisa, digamos que, abandonar aqui imediatamente? Eu não estou entendendo. talvez Dama E7? É, mas Dama E7 e Rock, né? Não estou vendo de que forma que isso ajuda ele. Vamos só colocar o computador aqui rapidamente. Ah, o computador está sugerindo que o meu adversário tem que dar a peça aqui. Depois de pinho pôr, dá uma para F6. Tudo bem, talvez essa posição não seja tão ruim para ele. O computador está me dando uma boa vantagem aqui, mas está dizendo que eu não estou ganho ainda. É, porque meu oponente tem dois pinhões pela peça, mas é claro que essa não é uma posição ideal, digamos, né? Ou seja, as pretas perderam uma peça aqui sem muitas razões. Então, vamos voltar. Então, assim, cavalo por D4 não parece uma opção adequada. Pian pôr parecia um lance mais crítico. E aí, o nosso cálculo era o seguinte, que depois de G5, cavalo G4, a gente disse bispo por F7, rei por F7, cavalo G5, rei G8 e dama por cavalo. Então, esse era o tema por trás do bispo por F7 seguido de cavalo G5, cheque. É que o cavalo aqui em G4 caía no fim da variante. Isso não é nenhuma surpresa, viu, pessoal? Deixa eu voltar aqui para esse momento. Isso não é nenhuma surpresa por dois motivos. Primeiro lugar, a casa de F7 das pretas e a casa de F2 das brancas tendem a ser os pontos, assim, taticamente mais vulneráveis das respectivas posições dos dois lados, tá? Então, assim, você sempre tem que ficar de olho nessas casas, tá, pessoal? Porque tende a dar problemas táticos mesmo. E isso acontece porque são as casas que ficam mais próximas aqui do nosso rei. E como o rei é uma peça muito vulnerável, esse ponto aqui de F2 tende a ser mais sensível, assim como também o ponto de F7. No caso aqui do meu adversário, além do ponto de F7 ter ficado desprotegido, também acabou acontecendo do cavalo ficar no ar. Percebam que o cavalo de G4, ele não tem nenhuma proteção de peça nenhuma, e esses dois fatores juntos acabam resultando nesse cavalo caindo desse jeito. Inclusive, existe um livro que eu recomendei ali para os alunos recentemente de um autor chamado John Nann, que chama Clávez de la Redresse Prático. Esse livro não foi traduzido para o português. E nesse livro, esse autor, ele cria ali um conceito que ele chama... Em português, seria peças soltas caem. Ele até coloca só o início de cada letra para criar esse, digamos, algoritmo de peças soltas caem para explicar que toda peça que está solta e desprotegida tem uma maior tendência a acabar caindo, levar temas táticos mesmo. Então, esse cavalo aqui em G4 é o que o John Nann chamaria de peças soltas que caem. Você deve tomar muito cuidado quando alguma peça como essa surge na sua posição. Quando ela está protegida por algum peão é menos problemático, mas quando ela está solta desse jeito, acaba dando margem a coisas como essa daqui. A linha que eu estava comentando com vocês, pessoal, é que depois de cavalo por E5, depois do lance cavalo por E5, primeiro eu disse para vocês que a gente tinha um lance dama E4, que ataca o cavalo, ataca a torre. E aí o primeiro comentário que a gente fez é que se ele tentar proteger, digamos, as duas coisas com cavalo C6, ele leva mate com dama D5. Só que aqui a gente percebeu a existência do lance dama E7. E a ideia é a seguinte, que se eu der o mesmo cheque, não é mais mate. Porque agora ele volta dando cheque. Ele defende tudo. Só que eu posso tomar essa torre e questionar aqui, cadê, eu sei que você tem alguns descobertos, mas cadê o descoberto realmente perigoso? Porque, por exemplo, contra o cavalo F3, a gente tem rei D1 e eu não via aqui como ele vai continuar com o ataque dele. E ele está com uma torre a menos. Qualquer lance que ele fizer eu tomo o bispo e eu tenho uma torre inteira a mais, pessoal, que foi essa aqui que eu tomei em A8. Então, esse não parecia funcionar, esse cheque parecia mais chato. E qual seria o motivo? Que se eu jogar rei F1, eu levo mate aqui embaixo. Se eu jogar rei D1, eu estou perdendo aqui também com o cheque. Então, durante a partida me parecia que eu só tinha o lance rei D2. E eu não sei, aqui parecia que a posição era boa para mim, pessoal, porque se ele tomar em F2, que ameaça a torre e também ameaça mate aqui em E3, eu tenho dama D5 dando mate. Ele vai ter que tampar com a dama e depois ele vai levar mate. Bom, se ele não levar mate também, enfim, está perdendo muito material. Então, esse não funciona muito bem. A única coisa que parecia que restava para ele era o lance dama por G5 cheque, mas depois de rei por D3, iria surgir essa engraçada situação aqui onde eu tenho uma torre a mais, só que por outro lado meu rei está em uma situação estranhíssima. Eu não sei, pessoal, pode ser que aqui o meu adversário tenha contra-jogo suficiente para não perder a partida, mas assim, se fosse para estimar uma posição como essa, pela minha experiência, eu arriscaria que só tem duas avaliações possíveis aqui para uma posição como essa. Ou o meu adversário está absolutamente perdido, ou o meu adversário tem algum tipo de perpétuo aqui que eu não estou vendo. Isso é uma tendência que a gente observa analisando com os computadores. mais profundamente. Todo tipo de posição o computador encontra perpétuos. Não sei se é o caso aqui. Mas assim, o computador sempre dá um jeito. Aqui eu não estou vendo, pessoal, porque assim, meu rei está muito vulnerável, ok, só que o meu adversário só tem uma peça desenvolvida. Eu acho que o meu rei dá conta aqui de combater essa dama sozinha, até porque minha dama está voltando muito rápido se precisar. Por exemplo, se dama G6, dama E4 está chegando e eu tenho uma torre a mais. Vamos de novo consultar o computador para ver o que ele pensa sobre isso. Primeiro sobre essa posição aqui. Não, aqui o meu adversário está realmente perdido. Então, o que ele tinha ali atrás que a gente não está vendo? pelo visto, o computador está sugerindo para o meu adversário que tem um lance aqui ou mais atrás. Não, parece que a linha está certa. Esse realmente perde, igual a gente falou. Parece que ele tem que dar esse check depois de rei D2. Vamos ligar aqui o computador. Qual é o lance dele? Ah, o adversário tem que achar cavalo F4. Esse tipo de lance aqui, pessoal, é muito difícil de você encontrar, porque assim, quando você tem uma torre a mais, você fica calculando lances mais diretos. O que seriam lances diretos? Você fica calculando cheques, capturas e é isso. Tudo que não for isso tende a escapar do seu campo de visão quando você tem uma torre a menos. Então, lances como cavalo F4 que não dá nenhum check e nem toma nada são lances muito complicados de você ver na partida. Então, não é por acaso que isso aqui escapou completamente da minha visão e verdade seja dito, o computador já mudou de ideia. Está dizendo que depois de cavalo F4 eu defendo tudo e meu oponente está perdido. Porque a ideia de cavalo F4 era de um lado ameaçar mate, por outro defender o ponto de D5 e também ameaçar o cavalo de G5. Mas aparentemente esse lance defende absolutamente tudo ao mesmo tempo e aqui meu oponente está realmente perdido. Meu rei está mal, mas meu oponente tem uma torre a menos e não tem peças para me atacar. Pelo menos não peças o suficiente. Então, isso realmente não funcionava. Pelo visto a linha toda não dá certo, pessoal. Quando chegou aqui a gente vai desligar o computador porque eu não acho útil ficar usando muito o computador. Isso é uma coisa que a gente pode discutir mais em episódios futuros, mas... Bom, meu adversário pelo visto tinha que jogar D5 primeiro aqui e só depois tomar o peão. Esse lance faz sentido porque ataca a dama ao mesmo tempo que ataca a dama ele também... Agora o dama F3 não ameaça mais mate aqui em D5 como nas variantes passadas. Ele pode simplesmente tomar aqui. Esse lance não dá muito certo. Tudo bem. São linhas complicadíssimas, né? Deixa eu tentar lembrar se eu esqueci de alguma coisa aqui, pessoal. Não, acho que eu comentei com vocês todas as linhas que nós calculamos. Só que na partida meu adversário jogou D6 que é um lance muito melhor mesmo, né? Porque ele perde o peão daquele jeito. Só que depois de bispo D6 realmente meu adversário tem um desenvolvimento muito rápido aqui igual aconteceu na partida. Torre F8 bispo G4 chegou muito rápido. E eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu não tenho nenhuma crítica aos lances que meu adversário fez em todo o restante da partida. Meu adversário jogou essa partida em altíssimo nível. Tomou, tomou G5. Eu realmente não faria nada diferente aqui no lugar dele. talvez aqui eu jogaria rei C6 ao invés de rei C8 porque agora se eu jogar o mesmo C4 eu não fico ameaçando o peão. Então ele pode ver aqui se ele quer fazer não sei, ele pode por exemplo jogar G4 direto sem ter que se preocupar com peão por peão por e torre por porque a torre está protegida. Enquanto que na partida depois de rei C8 aparece de novo aquelas peças soltas que caem aqui em A8 por um tempo ele perdeu o contato da torre dele de A8 e ela ficou desprotegida o que me dá margem a jogar C4 percebam que agora depois de G4 o peão estava realmente caindo pelo visto o servidor caiu aqui mas não tem problema então depois de meu adversário tomou e jogou o bispo B4 ótima sequência porque agora depois de C5 o bispo não fica preso ali dentro e a sequência dele aqui foi realmente muito boa pessoal primeiro ele sacrificou esse peão em A5 desse jeito eu nem tinha visto isso e na sequência ele achou esse fortíssimo lance rei D7 por que esse lance é forte? eu estava esperando por peão por eu jogaria cavalo para o C6 e esse cavalo aqui é muito incômodo eu fico ameaçando o bispo fico ameaçando infiltrar a linha A8 também era isso que eu esperava que fosse acontecer mas na partida meu adversário achou esse lance finíssimo porque corta aqui a casa de C6 do meu cavalo e de repente eu percebi que aqui eu não tenho o contra jogo do meu adversário que está chegando o meu cavalo ficou meio deslocado ali e se a gente continuar um pouquinho a partida pessoal por que eu disse para vocês que eu não achava que eu estava melhor aqui porque eu sei que essa pode parecer uma informação meio surpreendente para algumas pessoas porque afinal de contas eu tenho dois peões a mais aqui mas como eu comecei dizendo no vídeo passado para vocês pessoal no xadrez a coisa mais importante que existe por ordem de prioridades seria em primeiro lugar a segurança dos reis nesse caso isso não importa porque a gente já está aqui no final nenhum dos dois reis corre o risco de levar mate então beleza isso tudo certo em segundo lugar vem a situação das peças então assim se você tem uma posição muito descoordenada isso tem de descoordenada que eu digo assim esse cavalo em B3 por exemplo ele está cortado de todos os lados ele não pode vir para cá porque o bispo pega ele não pode vir para cá porque o bispo também pega cavalo C1 eu até posso jogar mas o cavalo não faz nada em C1 então assim e essa torre aqui em A2 também não está ajudando muito quer dizer o que ela está fazendo aqui exatamente se a torre tivesse sei lá aqui na sétima se eu conseguisse fazer três lances seguidos a minha torre chegasse aqui em G7 tudo bem mas onde ela está realmente não está colaborando com nada então assim já as peças do meu adversário estão idealmente colocadas o bispo em B4 está muito bem essa torre em F3 está atacando aqui os meus peões então assim em termos de situação das peças o meu adversário sem dúvida está na frente em último lugar vem a questão material claro que isso tem limites eu estou me referindo material no sentido de peões a menos se você tem um bispo a menos aí não adianta a gente está falando de uma quantidade de material muito grande mas enfim em último lugar na ordem de prioridades vem você ter peões a mais ou a menos e aqui o meu adversário realmente está atrás porque o meu adversário está devendo dois peões quando a gente põe essas coisas na balança ou seja o meu adversário com a atividade dele e eu com os meus peões a mais a gente acaba entendendo porque isso aqui está equilibrado porque o que vai acabar acontecendo eu vou precisar devolver os meus peões a mais para ele em troca de levar as minhas peças para casas melhores e aí nesse momento a gente vai alcançar um equilíbrio porque aí ninguém mais vai estar ganhando nem perdendo material e as peças dos dois lados vão estar jogando normalmente vamos tentar materializar isso aqui na prática porque por exemplo eu joguei torre a 4 meu adversário puxou o bispo para cá provavelmente pessoal eu jogaria c5 aqui na partida vamos ver como é que o computador sujeita que ele deve reagir depois de um lance como o bispo f8 que o computador está dizendo eu provavelmente jogaria cavalo e2 mesmo para levar o meu cavalo para uma casa melhor e depois de cavalo c4 percebam que assim eu perdi praticamente cada um dos peões que eu tinha a mais só que por outro lado eu consegui levar ativar finalmente o meu cavalo e eu empurrei um pouquinho esse bispo dele para trás então assim meu material está indo embora mas eu consegui arrumar as minhas peças e às vezes é para isso que serve o material a mais para você trocar por alguma outra coisa nesse caso eu troquei aqui os meus peões a mais por tempos aqui para arrumar as minhas peças nessa posição está totalmente equilibrada provavelmente terminaria empatando tenho certeza que isso aqui foi um mouse slip pelo nível que o meu adversário jogou essa partida eu não acho que ele iria pendurar o bispo dessa forma mas enfim depois de cavalo por c5 a partida acabou porque mesmo digamos assim que estiver acontecendo alguma coisa com esse adversário específico mesmo assim não dá mais para salvar essa posição ou colocando um pouco diferente mesmo que eu estivesse enfrentando aqui o Stockfish não dá mais para ele salvar essa posição aqui porque é um bispo inteiro a menos numa posição que acabaram as peças então é por isso que aqui durante a partida eu estava confiante que a gente iria terminar ganhando independente de qualquer coisa então assim pessoal acho que a partida em si foi uma coisa um pouco curiosa mas acho que foi interessante para a gente discutir algumas coisas em maior profundidade e e bom felizmente a gente escapou aqui dessa e subimos mais um pouquinho o nosso rating que agora está em 1150 não um pouquinho menos de 1150 bom pessoal com isso vamos encerrando aqui o episódio deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de hoje foi um vídeo um pouco mais comprido porque a partida de fato foi muito mais complexa surgiram muitas coisas ali no meio e bom beijo vocês no nosso próximo episódio valeu pessoal tchau tchau tchau